Música de meus irmãos, Ana Júlia, Silvia e Leandra. Perder o celular, na certeza do amor, me acharam nada, você tem seu carinho, eu me sinto sozinho, eu me atoco em solidão. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia. Nunca me dissei na ilusão de ter você pra mim, quando vem da solidão do nosso destino, quando o dia te espera, você tem que voltar. Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara, com alguém sem carinho. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, Júlia, Júlia. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia.